A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico, terminal e, para tanto, pede o comando registrar a presidência e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. É detalhe. Ué, não tem que falar, não. Isso é automático, a Fernanda assume. Ué. A presidência informa o resseguimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, prestando informações de requerimento de autoria desse deputado, 6535-2024. Oficio da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 6572-6777-6974. Oficio da Secretaria de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas ao requerimento, 6585-6777. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações referentes ao requerimento, 6654-6773-6781. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento, 6727. Passa-se a segunda fase do ordem, compreendo discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa do requerimento, 7583. Esse é o primeiro? O Bruno, o caporezo, que é suplente. O caporezo é suplente. Não, ele é suplente. Não, ele é suplente. Eu estou no plenário aqui, eu vou te ligar aí para te falar que você... Está bom, Lúcio? A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Luizinho para a votação de requerimento de minha autoria. Soldado beirando o pátio do quartel, está caçando serviço, viu, Cândido? Você já viu essa expressão? Não? Soldado beirando o pátio do quartel, está caçando serviço. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 7583, 2024, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares que realizaram trabalho no estado do Rio Grande do Sul, onde atuaram com o intuito de servir e proteger a população local por ocasião de devastadora calamidade ambiental provocada por eventos climáticos extremos que atingiu drasticamente 441 municípios e 1,9 milhões de pessoas em 8 de maio de 2024. Está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao nobre colega Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Luizinho. Liguei. Eu liberei aqueles todos? Teve um aqui que não era para colocar não. Criação de delegacia especializada. Ninguém aguenta não. Onde está isso? Eles têm que derrotar ele. Ninguém aguenta lá. Esse é o requerimento, não vamos derrotar ele. Está bom. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobamendo os requerimentos de autoria da Comissão de Direitos Humanos. 7770, 7771, 7772, 7774, 7775, em votação dos requerimentos. Srs. deputados, com a prova permanece com o segundo aprovado. A presidência vai colocar em votação o requerimento 7769. O requerimento, o meu posicionamento já deixo claro, que é contrário, uma vez que ele requer que seja encaminhado à Polícia Civil e Estado de Minas Gerais é pedir providências para a criação de uma delegacia especializada em atendimento aos advogados. Ou seja, Polícia Civil não tem efetivo nem para cumprir a missão dela. E falo isso com muita tranquilidade, porque sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, contrário ao requerimento. Os demais todos foram aprovados. Mas não dá para criar mais delegacia especializada, porque não há sequer efetivo para cumprir a missão. Requerimento em votação 7769 de 2024. Senhores deputados, que o aprovam permanência como se encontra. Está rejeitado o requerimento. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento, o deputado Coronel Sando, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir informações sobre o quantitativo da evolução efetiva da PMG responsável pelo Policiamento Extensivo-Geral para manutenção da ordem nas ações preventivas e repressivas no município de Governador Valadares no período de compreendia 2010 até o presente ano. Requerimento deputado Cristiano Caporezzo, que seja formulada uma manifestação de apoio à equipe de policiais civis do município de Uberlândia pelo resgate da bebê recém-nascida que havia sido levada por uma médica no hospital da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em votação os requerimentos para os deputados com a própria permanecer como se encontra aprovado. A presidência passa à presidência dos trabalhos do deputado Luizinho para leitura dos requerimentos de meia autoria. Tudo isso aqui? Mas quando eu vou ver a palavra que ele mesmo leia e o senhor coloca em votação. Tá. Devolvo a palavra ao senhor presidente para que faça a leitura e coloquemos em votação. O último aqui é que a gente vai ter que postar. O primeiro requerimento seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública à Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja os pedidos de providência para em esforço conjunto regulamentarem e implementarem plano permanente de aquisição de armas de fogo destinado aos agentes de segurança penitenciária, ou seja, aos policiais penais do Estado. São recorrentes as demandas encaminhadas a esta comissão acerca das dificuldades e demora dos procedimentos. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedido de providência para apurar a suposta ocorrência de abuso de autoridade e assédio moral no âmbito do 21º BPM sediado em UBAR, onde a equipe da Corregidoria teria determinada a fiscalização de veículos particulares de policiais militares e, diante da constatação de documentos atrasados que fossem removidos, se diz que compete à Corregidoria da Polícia Militar em especial a equipe de prevenção e qualidade atuar no apoio ao atendimento de ocorrências policiais, garantindo a lisura e a transparência nas ações, evitando, assim, denúncias infundadas ou notícias com a intuito de prejudicar os militares. Atuar preventivamente e repressivamente inibir na prática e desvio de conduta por parte dos policiais militares, primando ainda pelos princípios da hierarquia e disciplina, preceitos militares e postura e compostura do policial militar. Destaca-se que, em relação ao vigésimo primeiro BPM, que, apesar de não fiscalizados, os veículos oficiais que o servem também estariam com documentação irregular, alguns desde 2022. Ademais, denúncias encaminhadas a essa comissão relatam desvio de função, prováveis arbitrariedades na avaliação de militares que apresentam um atestado médico tido como falta de assurididade e emprego de apenas uma viatura no turno da noite, concessão de férias conforme critérios de produtividade. Também, outro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater a legalidade das restrições de impostos aos policiais penais recém-impossados nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, tais como sem porto de armas, não apto a realizar vídeo de monitoramento sem contato direto com presos, uma vez que, além de aprovados no teste de aptidão com arma de fogo, tiveram contato com presos durante todo o estágio. Desta forma, considerando a função primordial do cargo de policial penal quanto com apoio dos pares. Também que seja encaminhado ao corregedor, aliás, encaminhado ao governador de Estado e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança... Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAG, e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja o expedito de providência para enviarem com urgência a esta casa projeto de lei complementar, projeto de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional 111 de 2022. Também requerimento de minha autoria que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para aumentar com urgência o efetivo policial do COPOM do Vigés e do CES BPM seja em Itabira. Segundo graves denúncias enviadas a esta comissão, citado o centro de operações que funciona atualmente com apenas dois policiais militares no turno de serviço, os quais ficam responsáveis por coordenar as atividades, despachar, atender os chamados telefones via rádio, WhatsApp, além das seguintes atribuições, guarda de presos militares, intendência, anúncio de crimes violentos, relatório de CPU, anúncio de supervisão, às quais foi somado o vídeo monitoramento de dois monitores instalados pela Prefeitura local. Também que seja realizada audiência pública para debater a ocorrência de crimes de furto e roubo, especialmente ligados no município de Passos de Minas, presidente Olegado, e a suposta omissão da Polícia Civil de Minas Gerais na realização e condução de respectivas investigações criminais. Para tanto, requer que seja um convidado para a reunião o chefe da Polícia Civil, o delegado titular da primeira delegacia regional do Polícia Civil de Passos de Minas, Flávio Henrique da Costa Luciano, e o delegado titular da delegacia de Polícia, presidente Olegado, do Dr. Vinícius Wolfo Vaz. Também que seja encaminhado a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais com a AP de Providência para enviar com urgência a essa comissão relatória detalhada a seguir dos procedimentos para a alienação das unidades residenciais do programa Lares Gerais, conforme previsto no artigo 58 da Lei 22.606, de 20 de setembro de 2017, querendo que sejam enviados todos os esforços para a conclusão dos processos, ainda pendentes, tendo em vista que as famílias se encontram em citada situação devido à natureza dos serviços que os militares exercem, protegendo a sociedade. Afinal, o programa foi criado com o objetivo de assegurar a residência aos militares ameaçados. Também que seja encaminhado a Instituto de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais e PSMP de Previdência para ampliar a rede de candidaciados hábitos realizados na avaliação psicológica necessária à reconvocação do CRAF. Segundo militares em Belo Horizonte, são apenas duas clínicas e, dessa forma, aguardam até quatro meses pelo atendimento. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido informações sobre a regulamentação e implementação de programa permanente de aquisição de arma de fogo e munições para os particulados militares, tendo em vista as recorrentes demandas encaminhadas a essa comissão acerca das dificuldades e demoras dos procedimentos. Também que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Advocacia-Geral do Estado da AGE, ao comandante-geral e à Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar, pedir providência para suspender, respectivamente, as ações de notificações para desocupação dos imóveis inseridos no programa Lares Gerais, tendo em vista requerimento anexo encaminhado à Coab, solicitando o cumprimento com a máxima urgência do disposto no artigo 58 da Lei nº 22.606, que autoriza a alienação de citadas moradias funcionais aos residentes. Recorda-se que os profissionais da segurança pública que as utilizam são servidores ameaçados em virtude de exercer suas funções de combate à criminalidade. Também, requerimento seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e de Providência para pedir informações consubstanciadas em relatório detalhado sobre a proposta do novo padrão de viatura e uniforme da PMG, no qual, em relação à frota, a quantidade de viaturas a serem pintadas e plotadas, o custo unitário e total da nova pintura e ou plotagem sugerida, a despesa por viatura e frota com a pintura e ou plotagem atual para fins comparativos. Dois, no que se refere ao fardamento, a data da sua última modificação, o custo de citada mudança para a Polícia Militar, bem como para os policiais militares, no que concerne à aquisição de novo uniforme. Requer ainda que o relatório à hora solicitada seja acompanhado o resultado da enquete realizada junto à tropa com o objetivo de legitimar alterações sugeridas. Ressalte-se que, na oportunidade, a importância do acima exposto tendo em vista manifestação do comandante-geral em reunião realizada no dia 31 do 10 de 2023, quando se alientrou, dois pontos, abre aspas, o orçamento da Polícia Militar é limitado, obviamente que ele atende nossas necessidades salariais e de custeio. Entre todos os problemas da segurança que eu tenho com a tropa da Polícia Militar neste momento, com muita franqueza, havendo limitação de recursos, prefiro direcioná-los para aquisição de equipamentos, viaturas modernas, coletes à prova de bala e pistolas de emissão de impulso. Fecha aspas. Também outro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir informações consubstanciadas em planilha contendo gastos com a instituição com a promoção de encontros do comando-geral com policiais militares em todas as regiões do Estado, abrangendo, inclusive, as despesas com diárias, combustível e manutenção de viaturas e aeronaves. Como amplamente divulgado, o comando-geral da instituição deu início ao denominado Encontro de Desenvolvimento de Lideranças, que tem como objetivo um contato mais próximo com os homens e mulheres que garantem a segurança de Minas Gerais para conhecer as características e desafios locais e estabelecer um canal de confiança e transparência com a tropa. Todavia, a iniciativa ocorre em um momento que o comandante-geral, durante sua participação no Assembleia Fiscalista e a prestação de contas em 20 de outubro de 2024, afirma nós chegamos em um período do ano depois do segundo semestre e a gente não tem dinheiro para pagar diárias, assim como manifesta a necessidade de uma maior valorização financeira e nas carreiras militares. E o último requerimento, senhor presidente, o deputado que subscreve requer de vossa eleição de termos regimentais seja encaminhada à corredoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e pedir providência para que apure imediatamente as falas do major PM Ronan Sassada Silva, número 13886, durante palestra ministrada a aspirantes da Polícia Militar, abre aspas, e eu chamo a atenção meus comandantes, daqui a uma semana nossa polícia, ela determinou que para ingresso da instituição na base seria necessário o curso superior. Quando a nossa instituição fala isso, é que a mensagem que ela está passando, olha, a função policial, ela é uma função complexa e o profissional para desempenhar essa função ele precisa ter um nível superior de qualificação e por isso e porque e porque isso é importante nós temos que entender que o processo de evolução da nossa instituição se nós exigimos hoje o soldado com o curso superior nós não podemos continuar tratando ele como sendo aquele analfabeto que era pego a laço no meio da rua para poder servir de espantário afastando os bandidos. A mencionada fala se encontra disponível no canal do major PM Ronan no Youtube, através do link www.youtube.com bom, vou deixar aqui a discriminação porque está mais para código isso aqui transmitido em 8 de julho de 2024 com duração de 20 minutos e 29 segundos com mais de 2 mil visualizações é imprecedível e imediata a apuração do fato de forma rigorosa tendo em vista a falta de ética na fala do major PM Ronan que ofende a honra a dignidade e a moral de forma desrespeitosa com os militares aqueles militares de soldado a coronel que bravamente construíram e vêm construindo de forma permanente a história da instituição polícia militar que se perpetua por 249 anos a música da gloriosa polícia militar ou seja a canção da polícia militar menciona a necessidade que abre aço rememoremos os sacrifícios desses patrícios os passos desses heróis são faróis que esse segurança nos dão com a mesma história somos a glória os descendentes do Brava Alférez e do Tiradentes por isso honremos nossos varões pelas ações já consagradas ofender a honra a credibilidade e a imagem militares que integram a história da instituição constitui em tese de transição militar devendo ser rigorosamente apurado conforme previsão do Código de Disciplina dos Militares assim de antisposto quanto com o apoio dos pares apenas em relação a esse requerimento senhor presidente quero deixar claro que o major até por sinal já se retratou publicamente da sua fala foi uma fala muito infeliz onde ele fala que os antepassados foram pegos a laços e eu quero deixar claro que quando eu ingressei na Polícia Militar em dezembro de 84 não se exigia curso superior não se exigia curso superior no entanto eu só tive a oportunidade de fazer curso superior já depois de deputado e isso não diminuiu a nossa capacidade de tirocínio de empenho de coragem de servir à instituição Polícia Militar e quando ele fala de policiais do passado ele deve lembrar que o Bravo Alferes que assentou praça na instituição e que é nascido em 1746 teve sua morte em 1792 a Polícia Militar é datada de 9 de junho de mil estou tentando aqui resgatar aqui a memória né deputado Caporese poderia nos auxiliar é 1709 9 de junho de 1709 1775 1775 perdoe é ao falar dos antepassados ao falar dos policiais militares que serviram ele ataca toda a instituição Polícia Militar ele ataca os antepassados e eu me lembro deputado Caporese a última vez que eu fui paraninfo do curso de formação de sargento agora em 2021 tive a honra de ser paraninfo uma das falas que eu fiz questão de frisar foi o seguinte a instituição de quase dois séculos e meio ela completou 249 anos esse ano ela foi e está sendo construída permanentemente e cada um que por lá passa ele coloca um tijolinho dois tijolinhos na construção permanente da instituição e a fala do major foi muito infeliz foi assim de uma infelicidade porque ele ataca exatamente o cerne da própria canção da Polícia Militar que fala das ações que já foram consagradas pelos nossos varões dos nossos antepassados de policiais militares que serviram por lá por mais de dois séculos e ele atacou de forma infeliz então mesmo que ele já tenha se retratado em vídeo e retratou porque ele recebeu uma avalanche de críticas enorme via rede social é bom que ele faça isso por escrito dentro da instituição é dada a ele a oportunidade de fazê-lo para que ele possa explicar qual era o contexto real da fala dele e eu tenho convicção da infelicidade que ele realmente ele não queria atacar da forma que ele fez mas ele atacou publicamente e foi publicado e isso tem circulado em toda a internet principalmente nos grupos de WhatsApp de policiais no nosso estado portanto é necessário que se faça a devida apuração por parte da corredoria esses são os requerimentos coloco todos os requerimentos do Sargento Rodrigues em votação em bloco todos os requerimentos os deputados que estão que aprovam permaneçam como estão aprovados devolvo a presidência ao novo colega Sargento Rodrigues obrigado deputado professor Luizinho passa a palavra ao nosso colega deputado Cristiano Caporezzo gostaria de ter a palavra obrigado presidente primeiramente primeiramente mais uma vez parabenizar a vossa excelência pelo trabalho realizado aqui na comissão de direitos humanos agora me causa espanto que ainda existam pessoas dentro da polícia militar que defendem o atual comandante o coronel Piazza esses dias me criticaram na rede social falando olha deputado Caporezzo você pega muito pesado com o comandante da polícia militar ah é verdade eu pego pesado nós demonstramos que ele não moveu uma palha pela recomposição das perdas inflacionárias ele acha que a qualidade do serviço prestado pelos militares deve ser aferida pela quantidade de notas meritórias que eles recebem já falou que é favorável ao policiamento unitário o que fere frontalmente os cadernos doutrinários da polícia militar no que diz respeito à supremacia de força falou que é contra a transação penal administrativa e agora está jogando simplesmente no lixo o IPSM porque já está sendo favorável a mudança que o governador quer fazer no IPSM colocando em risco os nossos ativos e veteranos no que diz respeito à sua família que é o que eles têm de mais sagrado então sou eu que estou pegando pesado quando reclamo Sargento Rodrigues vê se pode uma coisa dessa agora veja só o que aconteceu o governador está pedindo corte de gastos não é de hoje mas existem certas áreas governador onde não dá não dá para cortar gastos e isso aí diz respeito à questão dos nossos policiais que tem que estar na rua trabalhando e bem qualificados agora no exame do EAP que é exame de aptidão profissional veja só o que aconteceu em 2024 apenas 14% dos militares que realizaram o EAP foram aprovados e 86% não será que é coincidência então para não ser maldoso aqui que eu não gosto de ser injusto eu peguei aqui os dados de 2022 65% aprovados 35% reprovados os dados de 2023 66% aprovados 34% reprovados e agora ele reprova mais de 2.736 militares 86% de reprovação coincidentemente no momento que eles estão falando que tem que cortar gastos cortar gastos como? prejudicando a carreira dos militares é fácil prejudicar comandante quando já está no último posto nós precisamos sargento Rodrigues convocar aqui os responsáveis pela aplicação dessa prova para saber o que foi que aconteceu e digo mais nós deveríamos ver se é possível aprimorar a lei e tentar interferir nessa parte porque se o militar não tem aptidão profissional para ser promovido então ele também não tem aptidão profissional para continuar trabalhando ele tem que ficar no administrativo ele não está sendo aprovado então acredito que esse aqui deve ser um caminho para essa vergonha que está acontecendo porque o que está acontecendo aqui olha a matemática não mente essa discrepância de 2022 para 2023 e 2024 nos envergonha e nos revolta eu tenho certeza que a maior parte desses profissionais que foram reprovados estão sendo deliberadamente prejudicados no exercício de suas profissões obrigado pela atenção presidente a direita vive em Minas Gerais eu queria de igual forma concordar com o deputado Caporezzo também recebi a denúncia de oficiais e praças da polícia militar de tenentes e sargentos que fizeram prestar esse AP não deu tempo inclusive de elaborar o competente requerimento deputado Caporezzo mas caso não haja nenhum óbice por parte de vossa excelência poderemos fazer o requerimento de forma conjunta para promover provocar uma audiência pública vossa excelência tem razão vossa excelência quando coloca que há no mínimo há no mínimo uma 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 contrariedade nas posições do comandante geral da polícia militar e o comandante geral da polícia militar poucos dias atrás antes do recesso eu gravei um vídeo aqui dentro do plenário e falo aqui de forma muito contundente reafirma aqui a minha fala ele está se prestando a fazer um serviço sujo para o governador do estado ele presta a a a tentar conduzir e induzir primeiro pregando viajando pelo interior do estado reunindo com tropa para dizer que cobrar cinco e meia a mais dos militares e pensionistas é algo aceitável é algo bom para a tropa ou seja aumentar a alíquota de previdência de oito para dez e meio então aí são dois e meio mais três de alíquota de saúde são cinco e meio a mais no contra-cheque descontando já o combalido contra-cheque dos policiais e bombeiros militares e pensionistas então infelizmente o estado de minas gerais na pessoa do governador romeu zema do AGE da secretaria da secretária de planejamento de gestão a senhora Luísa Barreto que vem batendo o pé para não cumprir a decisão do STF onde determinou que o trecho da lei federal que tratava de alíquota de previdência é ilegal por dois acordam do supremo um movido por Santa Catarina outro pelo Mato Grosso em decisão unânime do pleno duas decisões de 11 a 0 destacando olha o trecho da lei 13954 de 2019 em que trata de alíquota é inconstitucional a competência do estado portanto prevalece a lei 10366 barra 90 que rege e que disciplina as questões de previdência e o nosso IPSM o estado covardemente vem cobrando 10 e meio 2 e meio a mais e agora a gente assiste o comandante geral da polícia militar percorrer o estado defendendo o aumento ele deveria deputado Caporese ser o primeiro a ter uma postura firme com o governador e falar olha o senhor está atacando aquilo de mais precioso nem o governo do PT teve coragem de fazer isso aqui na assembleia o governo do PT não fez essa maldade e dessa desse entendimento da lei eles deixam de cumprir a lei estadual já estão devendo 7 bilhões para o IPSM desviado para o Caixa Único e com a não é só com a quiescência não não é só com a benevolência do coronel Piasse não é com a chancela dele então para se manter no cargo de comandante geral ele está fazendo um serviço sujo de defender o aumento da líquida de previdência e a contribuição de saúde e nós aqui brigando aqui para não passar o regime porque a gente sabe que é uma camisa de força né então deputado Caporezo é agora por outro lado nós estamos assistindo o comandante geral da bomba num percentual de tenentes e sargentos que deveriam ser submetidos a uma prova interna chamado exame de aptidão profissional o EAP em termos em parâmetros normais não o que que ele fez ele determinou a comissão interna que subisse bastante o nível da prova que enchesse de pegadinhas a prova para que para economizar dinheiro para economizar dinheiro mas por outro lado ele não para de rodar o estado gastando de área gasolina policiais militares à sua disposição aeronave esse é o verdadeiro é o mesmo comandante que foi contra a promoção sete anos que veio aqui na comissão que foi contra reduzir de oito para sete anos é o mesmo comandante que defendeu o policiamento unitário é o mesmo comandante que já avisou que vai reduzir as vagas do CFS para o final do ano ou seja ele joga contra a tropa é o mesmo comandante que inclusive passou a não pagar um terço dos reconvocados sob o salário total apenas sob o terço de férias é o mesmo comandante que quer aumentar o interstício de promoção ou seja aquilo que a política interna que depende muito mais do comandante geral do que o governador porque são detalhes internos que o governador nem sabe o que é isso ele vai na contramão e é o mesmo comandante que está pedindo que a tropa venha se empenhar e venha produzir e ele castigando a tropa ele arrebentando com a tropa então é algo assim inadmissível que nós não podemos aceitar que nós realmente não podemos permitir que essa casa continue a a a permitir que atrocidades como essa continuem acontecendo infelizmente o comandante geral da polícia militar está totalmente na contramão da história está se mantendo no cargo repito quantas vezes foi necessária para fazer o serviço sujo para o governador Romeu Zema para tentar aprovar o PL 22 39 que traz as 22 38 38 se eu estou aqui evocado depois eu vou pedir assessoria que é o PL que aumenta a alíquota de contribuição e acaba deputado Caporezo com a contribuição patronal vai destruir o IPSM hoje a lei prevê 16% o projeto do governo tira 14,5 e cai para 1,5% ou seja é destruição da maior retaguarda que os policiais e bombeiros militares pensionistas e segurados são 230 mil Piace vai entrar para a história como comandante que julgou contra a tropa a todo momento que esteve no comando geral da destruição prejudicou a sua tropa prejudicou as promoções prejudicou tudo que ele poderia prejudicar durante o seu comando eu só espero que o tempo dele se encerre o mais breve possível sabe por que Caporezo? porque não tem tropa que consegue produzir deputado Luizinho não tem tropa que tem ânimo de trabalhar não tem tropa que consegue ter prazer em produzir e enfrentar o crime sabendo que o próprio comandante geral da instituição joga contra ela todos os dias defendendo esse maldito projeto reduzindo promoções retirando benefícios a todo momento para a gente Obrigado. 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 Encerrando. É lamentável você ter a pessoa do coronel Piasse, hoje comandante-geral da Polícia Militar, julgando contra a tropa o tempo todo. Vou repetir. A política interna que depende do comandante-geral da Polícia Militar para fazer o esforço máximo para defender a tropa, para beneficiar os policiais, zelando pelos direitos, zelando pela retaguarda dos policiais militares comandando a instituição, ele tem feito exatamente o contrário. Ou seja, a política interna dele é péssima, péssima. Portanto, deputado Caporezzo, eu vou passar a presidência dos trabalhos aqui ao deputado Luizinho, para que a gente possa votar esse requerimento. Aproveitando aqui a presença do Lúcio Colega, deputado professor Luizinho, a quem eu passo a presidência dos trabalhos para apresentação de requerimento de autoria desse deputado, deputado Caporezzo. Devolvo a palavra ao deputado para que faça a leitura e possamos votar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais. que seja realizada audiência pública para debater com o alto comando o índice de reprovação dos sargentos e tenentes do ano de 2024, em comparação 2023 e 2022, no exame de aptidão profissional da Polícia Militar. E, para tanto, requer que sejam convocados o comandante-geral da Polícia Militar e o chefe do CRS da Polícia Militar. Assinam o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Caporezzo. Coloco em votação o requerimento do nobre colega Sargento Rodrigues. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Sargento, gostaria de fazer uso da palavra. Passo... Devolvo a palavra ao senhor. E passo a palavra ao deputado Luizinho, que havia solicitado a palavra anteriormente. Muito obrigado. Sargento, nós concordamos aqui na comissão com o descaso do governador Zema com o funcionalismo público, por isso, todo o funcionalismo público. A polícia é ainda mais grave, porque a Polícia Militar é aquela que corre risco todos os dias por nós. E nunca vi um descaso tão grande para com os nossos policiais militares. Policiais militares, civil, policiais penais. Se não fossem as emendas de deputados... Não é, Sargento? O governador estava reclamando da Assembleia que nós não aprovamos o regime de recuperação fiscal, que é um regime de sacrifício fiscal aos servidores. Não é de recuperação, é de sacrifício. Nós não vamos votar hoje, porque ele acabou de ganhar mais um prazo para o dia 28 de agosto do STF, para que possa não pagar os juros da dívida de Minas. Ou seja, e ele vai corroendo a economia mineira, por isso, porque cada vez que ele não paga, a dívida aumenta. Alguém vai ter que pagar essa conta. Ele deixou de pagar, agora já vai para 40 bilhões de reais. Bilhões! O governador Zema não pagou. Eu gostaria de entender, Sargento, onde foi parar esse dinheiro? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, do Pimentel. O Pimentel fez um governo com muitas dificuldades, mas pagou 24 bilhões. O Zema entrou, teve o benefício de uma liminar, que suspendeu o serviço das dívidas, e até agora deixou de pagar 40 bilhões, saltando a dívida de Minas, de 105, agora para 161 bi. Eu não entendo onde está a boa gestão do governador Zema. Como que pode um governador que aumentou em um terço a dívida do Estado mineiro, do Estado de Minas Gerais, dizer que é um bom gestor? E agora querer renegociar uma dívida, colocar os servidores públicos, especialmente a Polícia Militar, como causadores, vamos dizer assim, de uma dívida hoje impagável, porque foi deixando a dívida se acumular. E parece aquelas pessoas que fazem maus negócios, pegam dinheiro emprestado e vai rolando a dívida, vai gastando cheque especial, vai gastando... Então, eles perderam o controle do Estado. E agora, que é sacrificar os serviços públicos, especialmente o serviço da segurança pública de Minas Gerais, a Polícia Militar é exemplo de Minas Gerais, governador. Provavelmente, senhor sargento, acho que é a melhor polícia reconsiderada, a melhor polícia militar do Brasil, a Polícia do Estado de Minas Gerais. E o governador Zema vem comprometer essa qualificação da polícia, esse reconhecimento que nós temos de ser a melhor polícia militar. O nosso soldado, os nossos militares, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Penal estão de joelhos. Nunca fomos tão humilhados assim. Como se não fossem nós, deputados, indicarmos emendas. Eu, por exemplo, indiquei emendas para o Córrego do Ouro, a Patrulha Rural, para Campos Gerais, para Alfenas. Indicamos recursos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Se não fôssemos nós, se não fossem as prefeituras também ajudarem, nós estaríamos numa situação da Polícia Militar não poder nem rodar por esse Estado de Minas Gerais. Então, diz respeito a todo o funcionalismo público, não vamos votar hoje o regime porque o Zema conseguiu adiar mais uma vez, mais uma vez deixa de pagar os juros da dívida, mais uma vez torna muito mais difícil a vida do próximo governador de Minas Gerais ou governadora de Minas Gerais, que herdará todos os serviços da dívida de Minas que o Zema não pagou. Então, Zema, a folha de pagamento, Sargento, na época do Pimentel, eram 3 bilhões de reais. O Pimentel pagou dentro do mês, ou seja, atrasou um mês. Dos 40 bilhões, digamos que 4 pôs a folha em dia dentro do mês, e o restante do recurso? O que foi feito com o restante dos recursos que deixaram de ser pagos dos serviços da dívida? Então, o governador que só teve benefícios tanto do STF, tanto do STF, tanto da Assembleia, que procurou, ajudou, e eu vejo alguns vídeos dele, Sargento. E, ao invés de lidar conosco aqui, aprofundar, discutir os problemas de Minas Gerais, a internet é um espaço, o senhor mesmo colocou aqui um vídeo de um Sargento que teve uma infelicidade de expressar-se em uma palestra e depois se desculpou. As mídias sociais são importantes, mas eu vejo às vezes alguns vídeos do governador Zema, nós somos obrigados a acompanhar, e ele fica ensinando a cozinhar, falando que está comendo bom de queijo, comendo que a mãe dele deixou broa para ele. Pô, governador, o senhor podia usar as redes sociais para debater a segurança pública de Minas Gerais, para explicar para o servidor público como que o senhor aumenta o índice previdenciário do servidor público, que dá com uma mão e tira com a outra, dá 3%, 4% de aumento e tira 5%, tira mais do que dá de recomposição salarial, e ao invés de fazer vídeo ensinando a fazer pão de queijo, isso todos nós já sabemos, todos nós já comemos pão de queijo, faça um vídeo, o governador, faça um vídeo, explique para os milhares e milhares de servidores públicos como que pode um servidor ficar 9 anos sem recomposição salarial. Acho que é isso que o senhor devia mostrar nas suas redes sociais e discutir com nós mineiros, nós mineiras, o que o senhor está fazendo com o estado, o senhor está deixando uma herança maldita para o próximo governador, o senhor está deixando um estado quebrado, cada vez que não negocia os serviços da dívida, não paga, corrói ainda mais a economia mineira, piora ainda mais o futuro do nosso estado, o senhor está deixando Minas Gerais para o próximo governador como o navio que está afundando. Então, o senhor administrativamente, governador, o senhor não tem responsabilidade fiscal, não tem responsabilidade administrativa e põe agora os servidores públicos para pagar uma conta que não são deles, especialmente a PM. Eu fui prefeito na minha cidade, nós sempre tivemos bom relacionamento com a PM, com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, e é lamentável que um governador trate o servidor público dessa maneira, infelizmente. Mas nós continuaremos aqui resistindo, viu, Sargento? Continuaremos resistindo nessa trincheira, que é a trincheira de luta a favor dos servidores públicos, professores, os servidores da saúde, mas especialmente a Polícia Militar, que corre risco todos os dias por nós e nos protege. Parabéns à nossa Polícia Militar, parabéns à sua luta aqui, viu, Sargento? Agradecemos ao deputado professor Luizinho, indagamos aos colegas deputados, se ainda desejam fazer com a palavra o deputado Caporezzo. Conclusivamente, Sargento Rodrigues, o que eu percebo é que o comandante-geral da Polícia Militar está muito mais preocupado com pintar viatura, ele está muito mais preocupado em rever o fardamento da Polícia Militar e até mesmo veja o absurdo que aconteceu. Agora, os comandantes regionais são ordenadores de despesas. Então, está transformando os comandantes em burocratas, que são obrigados agora a ficar o dia todo na cadeira assinando papel ao invés de ir para o fronte ajudar a tropa. Por quê? E eles não estão felizes com isso. Mas por quê? Porque ele descentralizou e agora esses comandantes são ordenadores de despesas. Então, tudo que tem de preocupação desse comando é prejudicial para a tropa. E é por isso que eu falo sem pensar duas vezes. Coronel Piasse, o senhor é o pior comandante da história da Polícia Militar. Obrigado. A presidência corrobora e assina as palavras ditas aqui pelo deputado Caporezzo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.